Projeto Vida, estamos fazendo uma grande campanha e você de casa pode ajudar. Roupas usadas, tá? Sapatos, estou aqui com o Flávio Messias. O Flávio que é o grande mentor aqui desse projeto, até hoje está aqui cuidando do pessoal com muito carinho. Pessoas que têm o vírus HIV, pessoas que são soros positivos, são atendidos aqui, são cuidados aqui dentro, tá? E tem um carinho da instituição. E o Flávio está sempre ali ligado para poder fazer um trabalho bem bacana com o nosso povo aí. Flávio, eu gostaria que você falasse um pouquinho do que nós temos aqui. Vamos fazer a propaganda aqui do projeto? Vamos lá. Vamos lá, vamos mostrar. Essas roupas aí, preste atenção, pessoal de casa, tem roupa de todos os tipos, né, Flávio? Isso. Você que está aí acompanhando em casa, tem roupas aí de todos os tipos. Tem vestido, tem camiseta, tem short, tem boné. Deixa eu mostrar esse boné aqui. Chega para cá, chega para cá. Deixa eu mostrar esse boné. Olha só esse boné aqui para curtir bike. Olha só que legal. Maravilha, maravilha, maravilha. Quer chamar o Flávio aqui para esse cantinho aqui agora? Chega aqui para cá, Flávio. Vem cá comigo. Gente, olha, o pessoal de casa, olha só que bacana o espaço que nós temos aqui. Tem vários sapatos, tudo, tudo que você, de repente, está precisando aí. Em média, quanto custa uma roupa aqui no projeto para o pessoal ajudar? Na verdade, eles compram e ajudam ao projeto. De certa maneira, o pessoal está comprando e está ajudando o projeto. Verdade. Os preços equivalem de R$2 a R$5. De R$2 a R$5. Se você vir aqui com R$20, faz uma festa. É verdade. Sachê de roupa. É verdade. E tudo roupa de qualidade, gente. Não tem roupa rasgada, não tem nada... Não, não. Elas são pré-selecionadas, elas são colocadas aqui. Toda e qualquer doação será sempre bem-vinda. Aqui nós temos primeiro critério para os assistidos internos da casa. Ah, tá. Esse detalhe é importante. É muito importante dizer. Porque os assistidos internos da casa, eles têm direito à gratuidade, que é a nossa primeira intenção, esse acolhimento com essa roupa. E a roupa de cama, mesa e banho que recebem doação, essa não é colocada para venda. É justamente para o consumo de vocês. Porque essa é utilizada o consumo da casa. Uma vez que o interno está desligado, ele leva a sua toalha, ele leva o seu cobertor, ele leva a sua roupa de cama. Então, temos que ter sempre isso em estoque para acolher os que estão vindo. E as outras roupas, elas são colocadas para vender a preços simbólicos para a comunidade, para custeios imediatos das ações da casa. Bem como os temperos para a cozinha, ou qualquer material de expediente para o escritório. Então, é utilizado para esse pretexto. Tudo que vocês conseguem arrecadar aqui, são consumidos aqui mesmo, através das demandas que aparecem aqui, para poder a instituição ser tocada. E o dia no bazar, que será no início de agosto, esse bazar, nós estaremos recebendo material de eletrodoméstico, móveis, roupas. E tudo é colocado para essa venda e nesse dia dessa venda é apresentado o valor final para a sociedade, para a comunidade, para a comunidade. E aproveitado o destino que esse recurso terá por alvo. Esse ano, nós precisamos mexer na parte elétrica da instituição. Nós já temos um pré-objetivo para esse recurso, que são os nossos ventiladores. E a parte elétrica que nós precisamos de dar essa manutenção. E tentamos outros meios, mas como nós não conseguimos, nós estamos trabalhando em prol disso aí. Mas também é deixado reservado uma parte para os custeios. E o bazar, ele funciona todos os dias, de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Fora esse horário, feito um agendamento, terá um servidor aqui, um colaborador aqui para atender as pessoas. E o dia do grande bazar, nós temos grandes variedades aqui, porém, na semana que antecede, só será colocada a disponibilidade no próprio dia do bazar. Ok. Pessoal de casa, hoje no quadro Comunidades, durante toda essa semana, nós estamos ajudando no Solidariedade, aqui, a instituição, o Projeto Vida, do Flávio Messias. Obrigado. Obrigado.